A Fundação de Ensino Superior de Passos, FESP, está oferecendo nesse segundo semestre inúmeras oportunidades para você que quer ingressar em uma faculdade de alto nível educacional que possa, no final do curso escolhido, estar pronto para o mercado de trabalho. A FESP, que tem unidade em passos, está oferecendo diversos cursos e cursos diferentes e super importantes para a Cama do Rio Claro, Conceição da Aparecida e Campo do Meio em toda a região. A gente está recebendo aqui a Silvia, que é coordenadora do processo seletivo, falar um pouquinho para a gente sobre essas novidades, Silvia. Bom dia, Wilson. Bom dia a todos os telespectadores da TV Onda Sul e Rádio Onda Sul. Bem, agora é uma importância enorme, uma oportunidade grandiosa dos candidatos interessados, de pessoas interessadas que já cursam alguma graduação de ingressarem, virem de transferência para a FESP. Nós temos disponibilidades em vários cursos, temos ciências biológicas, enfermagem, nutrição, designer de moda. Só não temos, entre as 25 opções, só não temos vagas para direito e engenharia civil. Ou seja, até mesmo o nosso Estética e Cosmética, que foi um curso lançado agora, nesse último processo do primeiro semestre de 2014. Então, são várias oportunidades. de ingresso, basta que o candidato acesse o banner eletrônico pelo site www.fespmg.edu.br e ali estarão todas as informações necessárias para esse ingresso. Hoje é importante escolher uma faculdade de nome, né, Silvia, para que o profissional tenha uma carreira consolidada. Exatamente. Nós, mais uma vez, chamamos a atenção dos estudantes, de todo o público, na verdade, para que deem continuidade aos seus estudos, porque a essência é a formação. Nós precisamos de pessoas com qualificação. E essa qualificação, ela só vem através da educação, de uma boa graduação e da continuidade dos seus estudos. E a FESP oferece todo esse aparato, toda essa formação. Ela vem desde a graduação, pós-mestrado, que nós temos a oferecer para todos os candidatos interessados, com laboratórios totalmente estruturados, estágios supervisionados, que eles têm a condição de dar a presença de aplicação do conhecimento teórico aplicado na prática, para que esse aluno chegue ao mercado de trabalho realmente com a preparação própria, com a preparação necessária para sua melhor qualidade, melhor representação no dia a dia. Silvia, além do site, além dos telefones de contato, o pessoal indo a Passo pode conhecer também a faculdade. Claro, lembrando que Passo, cidade polo do sudoeste de Minas, hoje uma cidade que tem praticamente 150 mil habitantes, uma cidade em pleno desenvolvimento. Nós aguardamos todos vocês interessados. É uma cidade belíssima, com grandes aspectos interessantes. E, enfim, a FESP, ela traz, em específico, uma grande preocupação com a formação do ser humano, com a formação e qualificação da mão de obra do ser humano em si. Inscrições abertas no bloco 3 da FESP, Serviço de Atendimento ao Estudante, Rodotor Carvalho, 1147, Bairro Belo Horizonte, Passos, Horário de 8 às 12 horas e das 14 às 21 horas. Acesse o site www.fespmg.edu.br.